Hoje é dia 27 de fevereiro de 2022, domingo, 18 horas e 20 minutos, em Franca, São Paulo. Nós estamos realizando o culto cristão no lar e nesta oportunidade nós estamos lendo esta obra. Uma trilogia, A Morte e Seu Mistério, trilogia idealizada, pesquisada, suadamente organizada por Camila e Flamarion. Uma tríade de 400 páginas aproximadamente cada um dos volumes, que poderia ter 4 mil páginas cada uma, ou seja, seriam 1.200 páginas, segundo o autor. Hoje, caso ele resolvesse apresentar todo o material que ele tinha disponível em relação a esse assunto. A Morte e Seu Mistério é uma busca de compreender a época de Flamarion principalmente, que é a época de Bozano, que é a época de Allan Kardec, que é uma política organizada de Rivail, que é, enfim, grandes Albert de Rochas, Alexandre Ksakoff. Tal foi o volume que todos os pesquisadores possuíam material para publicar volumes de mil páginas da frente em torno de cada tema. Então, esse tema, A Morte e Seu Mistério, Flamarion, sendo um astrônomo experiente, muito respeitado, assim como esses outros pesquisadores, resolveram se dedicar ao estudo do psiquismo, do pensamento e do valor que tem essa maneira de ser que todo ser humano possui, capaz de conjecturar, capaz de amar, capaz de se desdobrar a favor do outro, em atitudes nobres, capaz de ser, de outros lados, de uma maneira bastante perversa, em uma nobreza e em uma indignidade que fica difícil de se entender. As razões, as motivações e as consequências disso. Então, a semelhança daquilo que o responsável pela terra, né, disse em certa oportunidade, no dia em que os homens resolverem se calar, as pedras falarão. As pedras, ele se referia às lápides dos túmulos. E não bastassem as lápides dos túmulos, que seriam a prova viva da imortalidade, assim como ele o fez, né, no terceiro dia, conforme até é profetizado pelos profetas antigos, ele retorna e se apresenta a Maria de Magdala, se apresenta na estrada de Maús, se apresenta junto aos seus discípulos, duas vezes, e numa delas, inclusive, Tomé não estava presente, ele diz, toca, Tomé, toca na filha, para você ver que sou eu. Ele se apresenta a uma multidão, 500 pessoas ou mais, né, que depois de as suas preleções, as suas promessas, que nunca nos deixaria sós, até a consumação dos séculos, ele finalmente tem uma ascensão gloriosa. As pessoas vêm ascendendo aos céus. Como tudo em Jesus, sempre ele deixava uma figura enigmática, uma mensagem bastante marcante no pensamento de nós outros, para que nunca mais esquecêssemos as suas lições, muito embora o tempo modificasse o sentido das palavras que foram ditas na época, muito embora as pessoas, muitas das vezes, até intencionalmente, modificassem o sentido do que ele diz, tentando apropriar as circunstâncias próprias de cada momento em que estagiou aqui na Terra, para cada vivente, enfim, não bastassem os fantasmas dos mortos. Também houve e iam os fantasmas dos vivos. Como assim? Camille Flamarion destina esses três ruandes para a aparição e a manifestação de fantasmas. De vivos, dois ruandes. Um, daqueles vivos saudáveis, indivíduos que gozam de perfeita saúde, mas que em determinado momento, por uma razão que compete uma análise específica para aquele caso, o indivíduo se desdobra e manifesta-se tão materialmente como em duplo, que é um termo utilizado pelo Flamarion, se manifesta em duplo como se fosse o próprio corpo físico. Então, ele aparece em outro local e passa um recado específico para aquele que Flamarion chama de percipiente, o alvo da preocupação, da intenção daquele que se desdobrou. Então, aí já começa a primeira pergunta. Somos um corpo que temos um espírito. Somos um espírito que temos um corpo. O que é imortal? E aí, continua a pesquisa. Dois volumes, que poderiam somar oito mil páginas, mas ele se limitou a quase quatrocentas, trataram do fantasma dos vivos. E no segundo volume, que poderia compor quatro mil páginas, mas que ele se limitou a quatrocentas aproximadamente, ele trata do fantasma dos mortos. E o que fazem os fantasmas dos mortos? Eles se apresentam aqui e ali para darem seus recados, apresentarem as suas preocupações em relação àqueles seus entes queridos ou seus inimigos. Porque quando a gente fala em sobrevivência, em existência de um ser imortal no corpo ou fora dele, a gente já tem que imaginar que os nossos amados estão de lá, mas também os nossos desafetos estão por lá. E provavelmente quem tem mais interesse em nos procurar, geralmente, são os nossos desafetos. E aí as confusões na vida de cada um, começaram as obsessões. Mas o Flamarion, na sua época, catalogando, elencando uma série de acontecimentos, ele busca também as anotações de outros psiquistas, pessoas que estudavam os fantasmas de mortos e de vivos. Alguns materialistas, materialistas dogmáticos, pessoas que tergiversavam de todas as maneiras para tentar explicar dentro da vida organizada, psico-biofísica, os fenômenos que ultrapassam as fronteiras da morte. Tentam, tentam, tentam. São especulações. E, de outro lado, os espiritualistas que buscam ver a covelação que existe entre o que é seguramente manifesto por aqueles que já deixaram o corpo físico e como isso pode acontecer com o próprio vivente. Porque há instantes em que os fenômenos apresentados pelos mortos são também apresentados pelos fantasmas dos vivos. Como isso é possível? Então, surge um pesquisador russo chamado Alexandre Kizakov, que, como a época já era a época do Espiritismo, era a época da parapsicologia, da metapsíquica, da psicotrônica, já havia uma série de nomes e outros nomes, os fisiologistas, enfim, são detalhes, mas toda uma sequência de pessoas que, como não podiam negar os fenômenos da presença de fantasmas dos vivos e fantasmas dos mortos, se associaram para tentar explicar da melhor maneira possível tudo aquilo que estava acontecendo. Então, Alexandre Kizakov aproveitou que a doutrina espírita já havia começado, Kardec já tinha lançado o livro dos Espíritos, colocou, fez uma obra, Espiritismo, Animismo. Então, Animismo é o alvo do primeiro e do segundo volume deste trabalho de Flamarion, Os Fantasmas dos Vivos, e Espiritismo, Fantasmas dos Mortos. Atualmente, a parapsicologia, atualmente, bem recentemente, bem depois dessa época, a parapsicologia já se tornou uma ciência, foi aceita nesses, porque a gente tem que lembrar o seguinte, essas ciências, entre aspas, eram nomes, mas ciência, ciência, é só o tempo que foi confirmando, porque eram pesquisas, pesquisas, anotações, mas recentemente, então, a parapsicologia estudou os fenômenos psigama, psicapa e psitetra, que seriam os fenômenos de mente a mente, os fenômenos de movimentação física e, finalmente, os fenômenos psitetra, que seriam os fenômenos decorrentes daqueles que estão mortos. Olha aonde se chegou. Mas, na época, havia o quê? Fantasmas de vivos, fantasmas de mortos. Agora, toda uma nomenclatura vai tentando explicar, acomodar, ajeitar essas observações. O que importa é o seguinte, Camille Flamarion, Gabriel Delane, Ernesto Bozzano, e Alexandre Ksakoff, fizeram o trabalho de todo pesquisador, acumular informações. Foram todos eles registradores. O que aconteceu? Uma pessoa conseguiu pegar uma semente de abóbora e, utilizando das forças psíquicas, uma semente de abóbora que demora três meses para produzir, produzir, começar a produzir, em 20 minutos, ela se desabrochava e dava frutos. Como isso é possível? Um outro caso, o indivíduo pega um vidro, um vidro, pega uma terra, ele busca uma determinada terra, tem que ser aquela terra, quer dizer, ele escolhe uma boa terra, põe ali, e busca uma chamada planta médium. Planta médium? Ele pega uma outra planta viva, normal, perfeita, ele escolhe a planta, uma planta saudável, põe ali. Depois ele se concentra e a planta viva morre, vai mochando, e a semente começa a desabrochar, isso em minutos. E sai daquele vaso, daquele vidro, com aquele limite de terra que ele escolheu, uma terra, deve ser uma terra bem fértil, né? Mas à medida que uma planta morre, a outra se desenvolve e produz até o fruto, vai até a floração e a produção de frutos. Como? Como isso é possível? Então isso está sendo estudado no primeiro volume. Fantasmas de vivos. É uma ação paranormal. O que seria, então, fantasmas de vivos? Uma ação paranormal. A ação do próprio ser, do próprio vivente. Que pode se desdobrar em dúvida, aparecer aqui, ser fotografado. Como isso é possível? Alexandre Aksakoff, em suas pesquisas, ele comenta que não importa. Toda essa variedade de fenômenos que nós estamos nos referindo, e pegando até outros exemplos que nós estamos nesse livro, Ele conclui o seguinte. Todo fenômeno anímico, que seria os produzidos por fantasmas de vivos, só são possíveis pelo auxílio dos fantasmas dos mortos. Porque, em realidade, todos nós somos espíritos. Já estou dando uma outra nomenclatura. Todos nós somos espíritos. Porque o que é um fantasma? Nós precisamos de palavras para vestir ideias. Espírito é uma palavra que esclarece melhor. Espírito é o ser imortal, é o que sobrevive à morte do corpo físico, é o que tem uma sequência de vida antes do momento em que se está neste teatro da vida, vivenciando esse personagem que está. Todos nós estamos aqui. Não somos eu, Edson. Eu estou, Edson, agora. Mas, há 60 anos atrás, onde eu estava? Quem eu era? Onde eu estarei daqui a alguns anos? Então, nós estamos fazendo esse comentário para ver os desdobramentos, onde isso vai parar. O Aksakoff conclui que sempre há a interferência dos mortos na ação psíquica dos vivos. Os fenômenos alíquos são possíveis graças à interferência dos espíritos desencarnados. E os desencarnados só têm a possibilidade de se apresentar a nós, em terceira dimensão, devido à corroboração, a participação do organismo e da psique, ou seja, do espírito, do vivo, do vivente. Então, é um tanto mais de um, é um tanto mais do outro. Nesse segundo volume, Flamarion está falando, ele vai separando os fatos, assim, o indivíduo está longe de desencarnar, está longe de morrer, está longe da morte. É o volume 1. No volume 2, aqueles que estão próximos, uma semana, dois dias, meia hora, né? E aqui ele está tratando exclusivamente daqueles que estão na bica de morrer mesmo. Ele não sabe, inclusive, se já morreu ou se ainda está na carne, né? Ele conta um caso de Alexandre Dumas e depois vai contando outros casos. Na precedente narrativa, a mãe não é informada da morte do seu filho. Na que vai ler, uma filha sente à distância, num pesadelo singular, a morte de sua mãe, agonizante, a 100 quilômetros distante dela. Uma carta que me foi transmitida de Lourdes, a 11 de junho de 1920, relata-me o seguinte. Minha mãe fora advertida de morte, da morte de sua própria mãe. Esta última vivia com uma de suas filhas num lugarejo de Altegarone, Arlus, não distante da fronteira espanhola de Val d'Arran. O autor das estrelas deve, o autor de estrela, deve certamente conhecer essa religião deliciosa. Minha mãe residia sempre em Lourdes, ou seja, à distância de 100 quilômetros, aproximadamente, de Arlus. Por uma noite de outubro de 1918, durante seu primeiro sono, foi ela despertada de repente, não só com o sentimento da presença de alguém, mas com uma sensação muito nítida de que estranha mão lhe agarrara o pulso, apertando-lhe fortemente. Ao mesmo tempo, ouviu-lhe, ouviu-se grande estalido, parecendo vir das proximidades da porta. Tendo imediatamente acordado meu pai, minha mãe contou-lhe o seu pesadelo, informando-o da inquietação que a atormentava acerca da minha avó, que ela sabia encontrar-se muito fraca. Alguns dias, o rei adormeceu, mas o seu sono foi, todavia, essa noite muito agitada e intermitente. Ao seu espírito apresentava-se um sonho constantemente e único, a visão de uma câmara ardente. Minha avó, que se encontrar na agonia ao começo da noite, sem dúvida, no momento em que minha mãe teve a sensação de que a agarraram pelo pulso, morreu ao romper da aurora do dia seguinte. Minha mãe, nenhuma surpresa, experimentou receber pelas 10 horas o telegrama fúnebre. Todo esse dia, conservou a impressão do pulso fortemente apertado. Falando-me do estalino particular, ao qual faz alusão nos primeiros documentos que o senhor publicou. Compreendeu nitidamente que ele representava uma advertência. Minha mãe foi educada na simplicidade, de costume de uma família de camponeses muito crentes e piedosos. Pedro Probet, em Lourdes, carta de número 4159, do arquivo pessoal de Camilo Flamarion. Aí o Flamarion continua o comentário. Esta sensação telepática, subjetiva, não é mais dolorosa que as antecedentes, nem do que as duas seguintes, que confirmam simplesmente o fato incontestável destas tão diversas manifestações. Foram-me enviadas de Montpellier, a 6 de agosto de 1900, nessa carta. É para todas as almas honestas e leais um dever comunicar-lhes, ou comunicar-lhe o que sabem para o auxiliar nos seus tão generosos estudos. A autenticidade de duas observações seguintes não poderia ser contestada. A primeira foi-me transmitida por uma pessoa absolutamente digna de fé. A segunda passou na minha família. A primeira é a senhora Belote, uma senhora de 80 anos, tendo sido irrepreensível a sua existência. Vivia há muito tempo separada do seu marido, porque ambos eram dotados de grande independência, de caráter, não possuindo nem os mesmos gostos, nem as mesmas ideias. Não se detestavam. Este casal vivia com desafogo. O marido, um pouco aventureiro, decidiu ir estabelecer-se na Argélia. Antes de deixar a esposa, disse-lhe, Parto, mas tranquiliza-te, porque não te esquecerei. Se morrer primeiro, o meu primeiro pensamento será dirigido a ti. Um dia a senhora Belote, após jantar, dormia na sua habitual cesta. Dormi e estava, quando pelas quatro horas da tarde lhe apareceu ver o seu marido diante dela, exclamando, Adeus, vou partir. Esta aparição acordou-a em sobressalto. Ficou muito assustado. Havia reconhecido bem a figura do marido. Apesar do rosto pálido, emagrecido, não deixou de sonhar com ele, constantemente pensando que lhe sucedera algum desastre. Na manhã seguinte, recebeu um despacho telegráfico, dando-lhe parte de que ele tinha morrido na véspera, pelas quatro horas da tarde. Segundo caso, Meu pobre pai estava muito doente. Para acalmar os sofrimentos que o torturavam, os médicos recomendaram injeções de morfina. Meia hora antes de morrer, pelas nove horas da noite, não podendo resistir às suas dores, levantou-se por si mesmo, dirigiu-se ao fogão, onde se encontrava um frasco de morfina, para se injetar. Depois, tornou-o a deitar, sucumbindo pelas dez horas. Isto ocorreu na cidade de Foix. Sua irmã, que a presidia em Toulouse, foi informada do falecimento por telegrama e chegou no dia seguinte. Antes que minha mãe lhe ter falado, ela disse-lhe, sonhei o que aconteceu ontem à noite, deitei-me cedo, logo que adormeci, viu dirigir-se ao fogão. Esta visão despertou-me bruscamente, eram perto das dez horas. Afirmo-lhe, sabe o mestre, que estes dois fatos são incontestavelmente verídicos. Carta de número 933, assina Henrique Silvi, em Montpellier. Continuam os cartas. Eis um caso comovente de morimbundo enviado ao Sr. Vesli, em dezembro de 1919. Manifestação auditiva, é o médico da heroína deste fato, o telepático, quem escreve. Isto está em Anais da Ciência Psíquica, de 1919, página 107. Em fevereiro de 1904, M.B. de 31 anos, Didade era noivo da senhora, ou da senhorita, D. Esses dois jovens amavam-se, em breve, porém, divergências de famílias, comprometiam seus projetos e adquiriam tal importância que o casamento que deveria celebrar-se em meados de maio foi desmanchado, no dia 4 do mês. Entristecidos, os dois noivos separaram-se e foram viajar, procurando atenuar o seu desgusto. A senhora D. Ponto pensava diariamente no homem que estivera para casar com ela e que ainda esperava esposar mais tarde ou mais cedo, quando deixassem de existir as dificuldades levantadas pela família. Em setembro de 1904, recebeu uma carta de seu antigo noivo. Foi a última que lhe chegou às mãos. Em dezembro de 1905, soube que, cedendo aos roubos dos seus, ele havia se casado, mas ela mesmo se consorciou também, em 5 de julho de 1906, indo habitar com seu marido numa propriedade situada nos arredores de Borgalcos. M.B. Embora casado, não podia esquecer a sua antiga noiva. No mês de março de 1907, a jovem encontrava-se só andando seu marido em viagem. Uma noite, era dia 17, havendo se deitado como de costume, acordou bruscamente pelas duas horas da manhã, tendo ouvido dizer o nome, seu nome de batismo, que era esse nome pronunciado por detrás da porta que se encontrava ao lado do seu leito e que dava para um corredor. Levantou-se, abriu a porta, pensando que seu marido havia regressado inopinadamente e ficou muito espantada de não ver ninguém. perguntando a si mesma quem poderia chamá-la, foi acordar a sua criada de quarto que dormia num compartimento contigo. Esta nada tinha ouvido. Vestiram-se ambas, correram todas à casa e, como não encontraram ninguém, deitaram-se novamente. e, O que é isso? Ao fim de algum tempo, a senhora de ponta adormeceu, mas de novo ouviu bruscamente o seu nome pronunciado por duas vezes e por uma voz muito angustiada, bastante comovida. Saltou precipitadamente do leito, chamou a criada e disse-lhe, Agora é impossível que não tenham ouvido. Por duas vezes chamaram, Joana, Joana. A serva respondeu que nada ouvira e que, no entanto, como não dormira, se alguém chamasse, teria certamente dado por isto. Muito intrigadas, ambas tornaram a correr toda a casa sem nada encontrarem. A senhora de ponto deitou-se novamente, dispensando a presença da criada, mas não podendo conciliar o sono, ficou num estado de emoção facilmente compreensível. Meia hora mais tarde, pela terceira vez, ouviu chamar por ela e, mais aflitivamente ainda que das duas vezes precedentes, passou por resto da noite em extrema perturbação. Volvido os dias, uma de suas parentas, vinda de Noilon, onde vivia o seu antigo noivo, contou-lhe que ele morrera de tuberculose aguda na noite de 17 para 18 de março. O seu fim havia sido particularmente trágico, morrer a presa de violentíssima dispineia e, durante sua agonia, chamara várias vezes pela sua namorada de outrora. Joana, 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 ao passo que expirava nos braços de sua mulher. Ah, como havemos de duvidar quando vemos tais manifestações acumularem-se às centenas diante de nossa tensão. Nenhuma ciência física ou histórica se estabeleceu sobre tantas observações concordantes. A narrativa seguinte poderia, aparentemente, classificar-se entre as aparições de mortos a longo prazo. Mas, convém discuti-la. Está designada na obra de Myers, Women Personality. Tomo 2, página 32. Segundo uma comunicação da senhora Lucy Dodson, abre aspas. No domingo, 5 de julho de 1887, lê-se nesta narração, entre 11 horas e meia-noite, quando estava inteiramente acordada, a narradora ouviu por três vezes chamarem pelo seu nome. E viu logo aparecer sua mãe, morta, havia 17 anos, trazendo nos braços duas crianças que lhe oferecia, dizendo Toma conta delas, porque acabaram de perder sua mãe. Na manhã seguinte, a senhora Dodson soube que sua cunhada morreria em consequência do parto, três semanas depois de ter dado à luz a uma criança que era do seu segundo filho. É de notar que os dois pequenruchos que tinham visto o colo de sua mãe lhe parecem ter a idade dos filhos de sua cunhada, e que nada sabia do seu parto. Continuou Flamarion. Inquérito feito a tal propósito, mostrou que a aparição da morta foi absolutamente espontânea, que nada no espírito da narradora poderia dar-lhe origem. A senhorita Dodson estava na Inglaterra e sua cunhada em bruxas. Devemos considerar tal observação como prova da aparição autêntica desta mãe falecida 17 anos antes. E aí, com a interrogação, isso não é certo? Não é mesmo provável. E não ouso reservar esta observação para o terreno do terceiro volume da presente obra. Porque pode não haver aqui mais do que a transmissão do pensamento da agonizante para com as associadas, para com a associação de ideias. Como a visão conciliou com a morte da partoriente, fomos levados a crer que foi ela quem pensou no futuro dos seus filhos, em sua cunhada e até na defunda. A visão e a audição deram-se entre 11 horas e meia-noite. A morte ocorreram no mesmo dia, domingo, 5 de junho, pelas 9 horas e meia da noite. Isto é aproximadamente duas horas antes. A associação da senhorita Dodson, a sugestão de sua cunhada, não deve desdenhar-se. Ela relembra-nos outras observações análogas. Não vimos nós, no tomo 1, a morte do general Toshkov, anunciada à esposa por seu pai pessoalmente estranho ao fenômeno? Voltaremos a ocupar-nos desses dois casos notáveis. Encontramos-nos em plena esfera sentimental. A tocante história que vai ser, que vai ler, foi me comunicada por um moço, membro da sociedade astronômica de França e dolorosamente afetado por ela. Sua carta foi textualmente reproduzida. Noto nessas três formas de manifestações. Primeiro, audição interior da palavra. Acabou-se. Ruídos violentos no fogão. Terceiro, barulho enigmático. Sensações experimentadas por três testemunhas independentes. Abre aspas. Meu caro mestre, saúdam os seus discípulos no Senhor, tanto o psiquista como o astrônomo. E como a sua missão parece ser a de demonstrar a existência da alma, sua sobrevivência, entendo o dever comunicar-lhe as seguintes confidências. Primeiro, os primeiros dias do mês de abril último, travei conhecimento com uma senhorita da minha idade, 18 anos. Perto dela, experimentava uma impressão indefinível, que me mergulhava em vaga tristeza sem que eu pudesse dissipá-la. Vi algumas vezes de noite, nunca além dos 30 e 35 minutos, salvo no dia 15 de abril, para as sete, para as oito horas, em Butle, Butes, Chalmonte. Era por uma noite maravilhosa, a primavera. Passeamos vagarosamente, de súbito, sem razão, conversamos a respeito da morte. Eu mostrava-lhe as estrelas, falando-lhe da alma, da sua sobrevivência, da sua evolução progressiva, nas terras, terras do céu. E ainda, de outros assuntos, de além do túmulo. O nosso último passeio terminou assim. Na manhã seguinte, caiu de cama, com todos os sintomas de febre tifoite, em virtude do seu estado, teve de ser transferida para o hospital, onde eu fui encontrá-la sem conhecimento. Dia a dia, tive a dor de compartilhar os progressivos, os progressos da doença. E a catástrofe temida ocorreu no dia 6 de maio, pela uma hora e um quarto. Esse golpe afligiu-me. Começo apenas a libertar-me do torcura em que estive, mergulhado. Na noite de 5 para 6 de maio, meio acordado, tive uma impressão que assim, que pode assim traduzir-se. Acabou-se. Quis levantar-me para verificar as horas, mas reador-me-sí, basicamente, num sono pesado, como chumbo, causado pela reação nervosa da excitação do dia. O tempo que durou esta semi-vergília foi muito curto. Posso mesmo calculá-lo em 4 a 5 segundos. Lamento não ter me levantado para ver as horas, mas sempre notarei que a noite estava escura. Pelas 5 horas, acordei, erguendo-me imediatamente. Corri no hospital e aí soube o que tinha acontecido. Ela estivera durante muito tempo em estado comatosa. Segundo, o pai da minha pobre Marcela, de 68 anos, de idade ignorante de toda a ideia psíquica e antes, incrédulo acerca disto, havia se deitado no dia 5, tão triste como nos dias precedentes, sem que, por isto, pensasse na morte da sua filha. Despertou no dia 6, ao romper da manhã pelas 4 horas e apenas acordado ouviu 5 intensas pancadas no fogão. Ao mesmo tempo que a rede metálica se agitava com violência e arreitado com o fato de que se fizesse tanto barulho, a hora tão matinal mostrou em voz alta o seu desagrado e, ao amanhecer, foi informar-se do caso com todos os vizinhos. Estes nada tinham ouvido. Só quando era já alto o dia, ou dia alto, é que ele teve conhecimento da morte de sua filha. Terceiro, o irmão da minha amiga, vivendo em Marley Leroy, foi despertado pela meia-noite com um ruído metálico, prolongado, levantando-se para saber a razão disto, sem nada encontrar. Não tendo autoridade suficiente para discutir o modo de formação destes fenômenos, me limito a apresentar-vos tal qual os senti e que, como me foram relatados, sem os enfeitar, sem aumentar, sem diminuir. Paris, 21 de junho de 1914, dia de sua festa do sol, esta noite, na Torre Eiffel, Renato Jorani de L'Estrée, carta de número 2499. E aí, continua Flamarion. Temos aqui todos os olhos de um idílio, na verdade, comovente. Esta moça de 18 anos pressentia, sem disto duvidar, o seu fim próximo. Um raro passeio amoroso por uma bela noite de primavera tinha os levado a falar da morte. No dia seguinte, ela adormeceu, ou ela adoeceu, adoeceu, morrendo três semanas depois. Seu passamento foi sentido pelo namorado, na hora em que ele se deu, em seguida, mente por seu pai. O passamento dela foi sentido na hora em que aconteceu, em seguida, mente por seu pai. Seu irmão foi impressionado por inexplicável barulho, pouco tempo antes, ao passo que ela estava em estado comatoso. Recusar admitir esses três testemunhos seria indesculpável. Eles sonam-se a muitos outros. O narrador era um jovem observador, estudante de um curso científico, muito ponderado, o Infante Guerra, Infante Guerra, de 1914, 1918, a Eide Nosso. Eliminou-o da vida como há tantos mais. 25 de setembro de 1915. Como esses ruídos estranhos ouvidos no momento da morte, pancadas na chaminé, rede metálica sacudida, Campainhas de Etampres, a Porta, de Alexandre Dumas, há milhares de outros exemplos análogos. Que opinião quereis de um homem ao corrente destes fatos? Tenha sobre o valor intelectual dos cegos que os negros. Esse assunto, por exemplo, os redatores da revista de leituras, 15 de janeiro de 1921, a revista do clero francês, de 15 de julho de 1920. No caso, ele citou duas revistas. Revista de leituras, revista do clero francês, que debochavam os fenômenos. Um pai a bordo de um barco sobre o oceano recebe um beijo de seu filho agonizante na França. O senhor Montréal, comandante de fragata, dirigiu a narrativa seguinte aos anais de ciências psíquicas. Isso em 1919, a página 7.1. João, 1 de novembro de 1916. Fecha para mim, Bernadinho, que isso não vai fazer barulho. 26. Pode ficar aqui, fica aqui. Eu vou beber água na tarde. De espera. Tá. Mas você não fechou. Ah. Obrigado. Em 23 de janeiro de 1893, a fragata escola Efigênia, em cruzeiro de instrução, encontrava-se ao largo de Antilhas, navegando em direção à França. Devendo entrar de março, das quatro às oito horas da manhã. Recolhi-me pelas onze horas da noite, a minha cabine, fechado à porta. Apenas apagada a luz, caí num estado de semiconsciência, que precede o sono. Experimentei no peito a sensação de peso, a impressão tátil de pequeno corpo humano, que aí estivesse apoiado de súbito, sem esforço prévio aparente, para resvalar no meu pescoço, no meu pequeno leito, e, no entanto, se achava elevado acima do assoar. O espaço a bordo de um barco de guerra é com efeito muito poupado, e a pequena cama estava instalada sobre um arcão ou armário da altura apreciável. Simultaneamente, a sensação de contato, de opressão no peito, tive a impressão muito nítida de que dois pequeninos braços estreitavam o meu pescoço. Você está demorando cinco horas. Você espera um pouquinho, já está acabando. É. Pode ser? Tá? Vem cá, vem cá. Eu acho que você está demorando dois horas. Então vem cá, senta no colo, para a gente poder mostrar você. Agora, quietinho, senão não tem jeito de eu ler. Pode ser? Estou contando a história. Vovô! Ah, fala. Só acaba no... Não, eu já vou parar. Na página... Ah. Não, é mesmo? Não, é só aqui. Vou ler só aqui. Acabou, já. É muito? Aqui, ó. Eu vou parar aqui. Tá? Eu estou aqui, ó. Pode ser? Você espera? Aham. Obrigado. Você está no número trezentos. E dez. O espaço a bordo, posso continuar, né? Do navio de guerra é muito poupado, e a pequena cama estava instalada sobre um arcão ou armário de altura apreciável. Simultaneamente, a situação de contato e de opressão no peito. Tive a impressão muito nítida de que dois pequeninos braços estreitavam o meu pescoço e que uma boca beijava a minha. Mais que surpreendido, agarrei o corpo com duas mãos e repeli-o bruscamente. A despeito dos inúmeros anos decorridos desde então, até hoje a minha memória conservou perfeitamente a recordação do peso levantado, o peso de uma criança sobre ele, num navio. Raspei vivamente um fósforo, aproximei-o da vela colocada ao meu alcance. A chama surgiu desde logo e vi que a estearina não estava ainda coagulada. Saltei do leito e explorei rapidamente meu compartimento. Era eu o único ser vivo que se encontrava na cabine. Acudiu-me então ao espírito que eu não tinha ouvido nem o ruído do corpo ao cair no assoalho, e nem que a porta teria feito ao fechar-se. No dia seguinte ao almoço, confiei a minha aventura a um camarada de promoção, amigo íntimo, que era meu vizinho de mesa na sala comum. Ainda que muito cético, em geral, esse oficial confessou-me que a precisão de minha narrativa o havia impressionado. Vou terminar aqui, eu estou aqui, tá? Ao ancorarmos em Gibraltar, o correio informou-me de que seu filhinho, um menino de dois anos de idade apenas, tinha sido atacado de crupe e falecer em Paris, no mesmo dia em que ele receber um beijo na minha solitária cabine. Depois de proceder cuidadosamente à correção da hora, da longitude em que, nesse instante, navegava, notei que a hora do falecimento coincidia exatamente com o da alucinação tátil. Ao chegar em Toulon, encontrei os meus em luto pesado. Se alguma coisa disseram-me que possa, de um certo modo, atenuar o meu cruel desgosto, é de saber que o nosso filho, atacado por difteria, morreu numa embolia, no momento em que beijava a tua fotografia. Isso era noticiado para ele, hein? O menino balbuciava, papá, navio, sobre água. Então o menininho beijava o papaizinho, a foto do papai dele, papá, navio, sobre água, e ele pegou o menininho e jogou para longe dele quando ele estava lá. F.M.Boureau. Capitão de Fragata Então eu parei na página 311 e vou continuar a partir daqui. Como são vários casos, um atrás do outro, não adianta insistir muito numa sequência da leitura, porque é melhor ir dividindo em etapas, né? Agora deixa o povo fazer uma prece e depois você vai fazer também. Pode ser? Sim. Quietinho, tá? Deixa o povo fazer. Senhor Jesus, obrigado, agradeço pela oportunidade desse encontro, momento de reflexão, momento em que a gente vê o esforço de tantos e tantos corações e principalmente desses avatares, esses indivíduos que resolveram coletar esses informes para que nós outros, no caso, quase 200 anos depois, pudéssemos observar quantas lágrimas enxugadas pelos reencontros com seus entes queridos. Então, esse nosso esforço faz-nos a todos lembrar a nossa própria imortalidade. Faz a prece. Se eu quero que o seu vovô ajude, fala assim, Jesus, obrigado pela minha vovó, pelo meu vovô, Pela minha irmãzinha, pela minha mamãezinha, pela minha mamãezinha, pela minha mamãe, pelos meus amiguinhos, 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 obrigado por tudo, ajuda todo mundo. E sabe, ó, se os outros hackear, não dá bola, deixa pra lá. Se alguém hackear, não é pra dar bola, viu? O que que é mais? E outra, se alguém é morder, não dá bola tão bem, né? Morder, o que que é morder? É do mal? É o videogame do mal? É o joguinho do mal? Não. O que que é? Lá no Morder Park. Ah, Morder Park, é o joguinho, não é? Aham. E o Morder é mal. Não, faz com a idade pros outros, né? Dá pra não dar bola. E eu, pessoa que é certinha, ela tá com a certinha, aí a pessoa vira certinha. A pessoa fica feliz com o negócio aqui, ó. Legal. Agora fala tchau, que nós temos que desligar. Fala tchau. Tchau. Dorme todo mundo com Deus. Sim. Então fala, dorme todo mundo com Deus. Dorme todo mundo com Deus. Obrigado.